Obrigado, Vivi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, quando eu recebi o convite para fazer essa palestra, confesso que eu pensei bem no que falar. Afinal, se eu estivesse hoje na feira, eu ia querer estar aí do lado de vocês, ouvindo o que esse cara vai falar, como vender sem dinheiro. Realmente é uma tarefa árdua, mas a gente consegue ter algumas saídas boas, algumas boas alternativas, quando você consegue pensar fora da caixa, falando de marketing. Deixa eu só entender aqui. Primeiro eu vou aprender um pouquinho, falar um pouquinho para vocês da Wine, quem não conhece. A Wine hoje é a maior loja de vinhos da América Latina. Somos a terceira no mundo. Éramos a segunda, vieram os chineses, passaram a gente. A gente não sabe até quando, mas... Hoje a gente está aí prosperando muito bem no mercado de e-commerce de vinho na internet. Temos mais de 140 mil sócios no Clube W. É o maior clube de vinhos também da América Latina. Então hoje, realmente, o mercado prospera para a nossa empresa. Vamos caminhando aí para oito anos de clube e cinco anos de loja. Esse é o gráfico que mostra a evolução de clientes. Hoje a gente já tem aí mais de 300 mil clientes em 2015. Esse é um dado de 2015. Em 2014, em 2016, esse número já passa de 400 mil clientes. E eu vou falar um pouquinho, começar falando um pouquinho, sobre o sistema de recomendação. Eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto é importante personalizar aí o seu e-commerce, entender quem é o seu cliente, mostrar exatamente o que ele quer saber para ter uma maior conversão e vender mais. Eu acho que todo mundo aqui quer vender mais. E aí, o que a gente faz muito isso aí hoje, acho que já é básico, mas tem muita gente que não faz, é uma divisão de clientes em clusters e uma tentativa de exibir conteúdos específicos para cada cliente. Conteúdo certo para o cliente certo. Então, eu analiso aí a faixa de preço que o cliente consome, eu analiso o histórico de compra, o histórico de navegação, e procuro informar para ele, mostrar para ele o conteúdo ideal que ele vai consumir. Então, não adianta eu, vendedor de vinhos, querer vender um vinho de 30 reais para um cara que só consome vinho acima de 200 reais. É importante eu entender o consumo do meu cliente, é importante eu entender o que ele tem consumido no site, o que ele tem visitado, quais são as páginas, quais são os produtos que ele tem interesse. Isso tudo faz com que eu recomende o produto certo para a pessoa certa e consiga aumentar a minha taxa de conversão. Isso não é só na vitrine, isso também é no e-mail marketing, isso também é em todas as formas de comunicação que a gente tiver, seja Facebook, a gente consegue hoje fazer uma segmentação inteligente de acordo com tudo isso aí que você está vendo na tela. Hoje a gente tem cinco modalidades no clube. Eu tenho o clube One, que é o clube de entrada, eu tenho o Classic, eu tenho o clube Premium, que é para quem já tem um paladar mais apurado, eu tenho o clube de espumantes, que é para quem só consome espumante, e o clube Fresh, para quem tem preferência para vinho branco, vinho rosê, vinho verde, etc. Isso, por si só, já é uma segmentação. Se você faz parte do clube de espumante, eu sei que o seu interesse maior é espumante. Então não faz sentido eu ficar comunicando com você, com vinho tinto o tempo todo. Então eu começo, a partir daí, das modalidades do clube, que o meu cliente pertence, a ter uma conexão um pouco mais one-to-one, uma comunicação um pouco mais fluida, um pouco mais certa, com o que ele realmente quer consumir. E aí, como diz o Hastings, o senhor da Netflix, se eu entendo os meus dados, eu não preciso de um piloto. Eu sei exatamente o que comunicar e com quem comunicar. E aí, baseado neste modelo de recomendação da Netflix, a Wine desenvolveu o seu modelo de recomendação próprio. Essa galera da TI, que pensa bastante em como entender o nosso consumidor, junto com a equipe do marketing, desenvolveu um algoritmo de sistema de recomendação personalizado para cada cliente. Hoje eu consigo entender o perfil de cada consumidor da Wine e apresentar para ele o produto que ele tem interesse, de acordo com as recomendações que ele faz, de acordo com as avaliações que ele faz nos outros produtos, de acordo com as avaliações da própria massa. Então se eu tenho um consumidor que gosta de vinho em português, que costuma dar cinco estrelas em vinho em português, que adora vinhos do velho mundo, por que eu vou ficar incentivando esse cara a comprar vinho chileno e argentino, se não é a praia dele? Então é importante eu entender isso e oferecer o produto certo para o meu cliente para aumentar a minha taxa de conversão. Isso eu uso em todas as nossas comunicações, seja em banners no site. Então mais uma vez, está aí, se eu tenho um cara que é do Clube One, que ele costuma pagar um ticket médio de 30, 40 reais por garrafa, não adianta eu ficar incentivando esse cara a comprar um vinho acima de 100 reais. Você tem que entender o seu cliente, entender até onde ele quer ir e qual é o vinho que ele quer consumir ou qual é o produto do seu e-commerce que ele quer consumir. Da mesma forma no e-mail marketing, a gente chega a fazer 30 segmentações diárias, a gente já chegou a 40 em algumas vezes, final de ano, pegando cada perfil de cliente, cada fatia de clusters que a gente pode atingir. Então é o cara que consome o vinho branco até 15 reais, é o cara que consome o vinho branco até 30, é o cara que consome o vinho branco do velho mundo, do novo mundo, do tinto, enfim. A gente consegue fazer combinações, até 30 segmentações tentando oferecer o produto ideal para a pessoa certa. Então não existe essa de você, como consumidor da Wine, receber o mesmo vinho do seu amigo, a não ser que vocês realmente tenham o mesmo perfil de consumo, vocês vão receber o mesmo e-mail marketing, o mesmo produto, a mesma oferta. Está aí alguns dados que a gente consegue fazendo segmentação, em alguns e-mails a gente chega a ter mais de 50% de abertura e mais de 30% de clique. Quando você conversa com a pessoa certa, você acerta na veia e consegue aumentar o número, a sua taxa de abertura, aumentar a sua taxa de clique e, consequentemente, sua receita e sua taxa de conversão. Aqui está uma news bacana, a gente tinha uma dificuldade de vender vinhos acima de R$ 500. A gente sabe que tem um público que consome esse tipo de vinho, mas a gente não estava conseguindo atingir o público da melhor forma possível. A gente fez alguns estudos na nossa base, a gente chegou a 45 pessoas que são realmente consumidoras de vinho desse nível e os resultados são esses aí, 62% de abertura, 35% de clique, 20% de conversão, vendendo um vinho de R$ 600, que não é um vinho que normalmente a gente venderia. Imagina se eu mandasse essa news para a base toda, ou pelo menos para a metade da base, a minha taxa de conversão ia cair. Fora essas 45 pessoas, todo o restante da base recebeu outras news segmentadas, de acordo com o perfil de consumo dela, de acordo com o histórico de navegação, ticket médio, tudo aquilo que eu já falei. E a gente consegue com isso ter mais resultados, trazer e alavancar mais a receita. Hoje a gente está fazendo alguns testes no Compre Também. Hoje a gente já consegue fazer uma recomendação personalizada, um one-to-one no Compre Também. No geral, no site hoje, a recomendação está indo com a massa. Então, quanto mais a massa recomenda, a massa de visitantes recomenda, mais aparece aqui. Mas a gente já está fazendo o teste, fazer a recomendação one-to-one. Então, se eu e o Gustavo estão navegando no site, vendo o vinho, o Bordeaux de la Mise, Baroni, aqui no Compre Também vai aparecer vinhos que sejam realmente do meu interesse, de acordo com as navegações que eu já fiz, de acordo com as compras que eu já fiz, e até as avaliações que eu já fiz. Isso não só dentro do site, mas também lá na News, nos Cross-Sell, nos Up-Sell, que a gente manda nas News, todos os e-mails marketing já estão com possibilidade de a gente fazer uma recomendação one-to-one. Isso tudo, galera, conhecendo dados sem gastar dinheiro. Dados. Eu não faço investimento, eu simplesmente envio o meu marketing um pouco mais inteligente, faço exibições de produtos mais inteligentes no meu site, e com isso eu consigo aumentar a minha receita. Essa é uma campanha que eu vou contar para vocês, que a gente fez, para testar um dos pilares da Wine. A gente tem três pilares, indicação, seleção e entrega. Indicação é um dos nossos pilares mais importantes, que é a forma como a gente indica os vinhos. Então, todo esse trabalho que eu acabei de falar para vocês parte do processo de indicação. E o Vinho Misterioso surgiu para a gente testar o quanto essa indicação era válida para o nosso cliente. A gente mandou uma News, era 20% de desconto no vinho, você tinha que comprar o vinho sem saber qual era esse vinho. Você tinha que apostar na minha indicação. Eu te dava algumas dicas de como seria esse vinho, de onde ele é, qual é a coloração, qual é o terroir. Porém, a decisão é sua. Compra ou não compra. Conseguimos aí uma taxa de conversão extremamente alta. Isso virou uma campanha mensal da Wine. Então, é mais um case aí que a gente sai um pouquinho da caixa, tenta entender um pouco melhor como a gente pode vender mais, como a gente pode sair do padrão e fazer a venda. A Wine ganhou aí o prêmio Mark Awards em 2016 da Oracle, um prêmio que contempla o Content Skin, na categoria Content Skin. Fomos vencedores, concorrendo com Dell, grandes americanas e algumas brasileiras também estavam concorrendo em outras categorias, Magazine Luiza, Mercado Livre. A Wine conseguiu conquistar esse prêmio, foi mais uma grande conquista para a gente no marketing. É a prova de como a gente está trabalhando bem o conteúdo, de como a gente está conseguindo comunicar com o nosso cliente como tem que ser. Essa é uma campanha mais uma que a gente foge da caixa, sai um pouquinho aí do padrão e tenta vender sem gastar muito. Olha só. O Cientista da Cerveja é uma campanha da WB, que é a vertente, é a vertical de cerveja da Wine. O Cientista da Cerveja propõe simplesmente uma criação, uma cocriação de cervejas com todos os sócios do clube de cerveja da WB. Como isso funciona? você entra no site e começa a criar uma cerveja. É um laboratório de cerveja. A partir desse momento, você começa a votar no seu estilo preferido de cerveja. Como você prefere? Você prefere a cerveja com amargor baixo, médio ou alto? Você prefere uma cerveja mais lupulada ou menos lupulada? Galera, todas essas informações aqui eu já estou captando e mandando para a minha ferramenta de meio marketing, a Response, a nossa parceira da PMWeb. E lá, eu armazeno todos esses dados. O que isso me traz de bom no futuro? Primeiro, no final, eu tenho todos os gostos do meu cliente. Então, se ele prefere uma cerveja com teor alcoólico maior ou menor, mais maltada, menos maltada, com mais doce, menos doce. E a partir desse momento, eu consigo criar campanhas como essa. Pessoas que votaram no amargor alto, eu tenho a possibilidade de mandar um e-mail Marte de cervejas com amargor alto e atingir uma taxa de conversão muito maior do que eu teria em qualquer outra campanha. Cara, isso é simplesmente sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa, fazer uma campanha diferente e conseguir criar uma segmentação de acordo com o que o cara foi lá e votou. Você foi lá e disse que você gosta de cerveja mais amarga, você pediu uma cerveja mais amarga, está aí o que você queria. No final, a gente ainda ganha um RP fantástico. Essa foi uma matéria que saiu no Catraca Livre de crowdsourcing, porque todo esse laboratório de cerveja vai sair uma cerveja ideal para o verão 2017, que você votou, que você fez junto com todos os sócios do clube. É mais uma forma que a gente achou de vender um pouco mais sem investimento, com CPA, sem CPA, sem CPC, sem nada. Com tudo isso, eu queria mostrar para vocês um pouco do vídeo da campanha nossa que a gente está divulgando. Fung, me ajuda aí, Fung. É uma campanha que mostra bem o DNA da marca, é uma campanha que mostra bem o que é a wine, o que a gente está trazendo, qual é a nossa proposta de democratização do consumo, tanto do vinho quanto da cerveja, de proximidade, de aproximar as pessoas desse mundo. Já está rolando no Sul e hoje eu estou trazendo em primeira mão para vocês aqui em São Paulo, em breve vai estar aí no Brasil inteiro. Fung. Esqueça a safra, o tipo de uva, colocar o nariz na taça, esqueça. Esqueça as notas amadeiradas e até a nota que o aplicativo deu para ele. A Wine cuida de tudo isso para você. Seleciona, indica e entrega na sua casa rótulos do mundo inteiro. Assim, você se preocupa apenas em viver cada momento. Afinal, um bom vinho depende mesmo de uma ótima experiência. Wine. Viva o vinho. Beba com moderação. Para finalizar, eu vou contar um pouquinho para vocês de CRO. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. Conversion Rate Optimization. Nada mais é do que uma melhoria constante de processo, um redesign do seu site, pensando sempre em evolução de resultado. Galera, através disso aqui eu consigo mudar o front-end do meu site, fazer teste AB, sem precisar trabalhar no back-end, sem precisar cadastrar um projeto na TI, sem precisar de todo aquele processo tradicional. Eu consigo fazer alguns testes de forma inteligente que fazem com que o meu negócio consiga trazer mais resultados. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de tudo que a gente analisa. Então, a gente analisa todas aquelas métricas ali, audiência, visita, como que o cara vem, como que ele navega, as etapas. O cara está chegando no checkout e não está finalizando a compra. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Vamos fazer uns testes, vamos mudar o checkout. E o mais interessante é que eu consigo fazer teste ABN. Ou seja, eu não fico só em teste AB. A metodologia basicamente é essa. Eu não fico só no teste AB. Eu consigo fazer A, B, C, D, E, consigo criar quatro diferentes checkouts, então analiso toda a parte de user experience, de BI, consigo fazer todas as análises possíveis e trazer resultados para esse cliente. Cara, isso é demais. Vou mostrar alguns testes que a gente faz e aí está um exemplo de teste na página de produto. Cara, isso é um teste simples que a gente consegue colocar para rodar em uma semana ou duas trabalhando apenas o front-end. Então, será que é melhor eu mostrar os dados do produto em abas ou em sanfona? O que vai converter mais? O que vende mais? Isso tudo eu consigo fazer via CRO. o outro teste e esse aí é super bacana que a gente consegue ver o resultado mais na veia mesmo na home do nosso site aproveitar para dizer 15% de desconto entrega gratuito site todo mas no nosso site a gente consegue fazer o teste de banner simplesmente usando front-end. Então, a gente tem a vidraça que é o back-end e eu consigo trocar as cortinas de forma dinâmica via front-end e fazer teste para tomar as decisões certas. Então, galera, antes de tomar qualquer decisão no escuro hoje, você consegue ter a certeza de que eu vou mexer na home do meu site eu vou mudar o banner do meu site de forma inteligente com a certeza de que aquilo vai vender mais. Não tem mais achismo não tem mais aquela de, ah, o site está feio eu acho que não está legal vou mudar ou o diretor falou que não está gostando alguém falou que não está bom cara, me prova me prova que não está bom vamos fazer teste vamos fazer teste vamos fazer teste para ter certeza de que o resultado é esse mesmo. Então, aqui está um exemplo do teste que a gente fez um, já trabalhando no menu na esquerda e um banner lateral e outro com o banner principal rodando. nesse está mais bonito para muita gente acha esse mais bonito mas será que vende mais? Esse teste ainda está rodando eu não tenho os resultados para te dizer mas o mais importante o regato que eu quero deixar aqui é que a gente precisa fazer teste antes de tomar qualquer decisão. Aqui está um dos testes que a gente já tem resultado eu acho bacana compartilhar com vocês que é a página de produto versus uma landing page. O que será que vende mais? A gente deixou esse teste rodando durante bastante tempo e o resultado é esse aqui 13,7% a mais de taxa de conversão na nossa landing page ou seja neste produto neste teste mais uma vez isso não é universal isso não pode ser tomado como quer dizer que a landing page vende mais que a página de produto vamos com calma talvez aquela página de produto não estava pronta vamos testar também a página de produto de forma diferente então a gente precisa ter alguns testes fazer alguns testes para tomar decisões de forma um pouco mais clara mas esse é o resultado acho que é bacana deixar aí o legado de que testar é importante antes de tomar qualquer decisão parar de tomar decisões no achismo B2W Amazon são grandes aí inspiradores deste tipo de trabalho com CRO enfim é mais uma forma da gente tentar otimizar ganhar mais dinheiro aumentar nossa receita sem precisar de investimento no final o recado que eu deixo é esse aqui é nada nenhuma decisão pode ser tomada sem dados galera vamos analisar dados para fazer as coisas corretas tomar as decisões de forma assertiva e no fundo vender mais que é o que todo mundo quer é isso muito obrigado muito obrigado Gustavo muito bom cara Felipe por favor gente enquanto o Felipe vai se preparando a gente gostaria de fazer um pedido rápido tem bastante gente lá no fundo na porta a gente precisa que vocês por favor venham para as laterais a gente não pode deixar as portas obstruídas em caso a gente tenha que sair então por favor pessoal que está lá atrás de pé se vocês puderem por favor virem para as laterais aí o Felipe pode começar obrigado Felipe por favor olá pessoal obrigado pela oportunidade pessoal do e-commerce Brasil Vivi Gustavo prazer estar aqui com vocês eu acho que de uma forma bem objetiva que o Gustavo trouxe para nós aqui é uma coisa bem simples todos nós no fim temos que entender o cliente e fazer o que ele precisa esse teoricamente é o objetivo é uma coisa simples o grande desafio é fazer então a gente vai trazer também alguns dados de algumas experiências que a gente vivenciou na loja Colombo mas o foco é esse o entender o cliente é que faz toda a diferença entender o que ele precisa meu nome é Felipe Soares sou gerente de e-commerce e televendas e vendas corporativas das lojas Colombo a loja Colombo é um varejo de linha branca marrom tecnologia e móveis do sul do país a empresa tem 57 anos foi fundada pelo senhor Adelino Colombo é nosso atual presidente um senhor de 85 anos preside a empresa até hoje toca o negócio a gente tem 282 lojas físicas no sul do país distribuído entre os três estados do sul e aproximadamente 4.500 funcionários além disso a gente conta com uma estrutura de dois centros de distribuição um em Curitiba e um em Porto Alegre capital do estado seis cross dockings para fazer todo o escoamento desses produtos e uma frota própria que atende tanto as lojas físicas quanto o e-commerce de 115 caminhões no sul do país vou situar um pouco para vocês o cenário que a gente tem atuado um pouco da nossa operação do e-commerce e depois vou trazer para vocês esses cases e como é que a gente faz para entender melhor o cliente e no fim atingir esse objetivo o e-commerce da Colombo a empresa tem 56 anos o e-commerce tem 15 anos é um e-commerce relativamente maduro se a gente pensar que uma das primeiras operações do Brasil tem 17 anos já é um e-commerce o setor de linha branca linha marrom tecnologia é um setor bastante nervoso o produto que a gente trabalha é um produto extremamente comoditizado o celular que você compra iPhone é o mesmo de qualquer empresa do setor de e-commerce das lojas físicas enfim altamente competitivo esses players que a gente concorre de certa forma até acompanha e procura entender o que eles fazem de melhor alguns deles tem operações deficitárias eles são muito focados em share de mercado eles querem ganhar representação e talvez por isso não tenham lucratividade nas suas operações e a compra de mídia nesse mercado consequentemente é muito alta é bem esse desafio que a Vivi trouxe para a gente hoje como é que faz para a gente no dia 26 de julho continuar vendendo sendo que muitas vezes já chegou no dia que você não tem mais verba de marketing o dinheiro não foi suficiente você precisa continuar vendendo então a gente enquanto empresa mesmo sendo uma SA uma empresa de capital fechado com um sócio fundador que cobra muito da gente rentabilidade da operação a gente não tem um budget fixo de marketing a gente tem um percentual sobre a venda o que eu não sei se é pior do que ter um budget fixo ou não porque eu não tenho dinheiro se eu gastei o dinheiro e a venda não veio é um dinheiro que eu não tinha então eu tenho que de alguma forma fazer essa conta fechar no fim do mês nosso budget é um percentual do que a gente está vendendo e além disso o que a gente precisa fazer com esse dinheiro a gente precisa fazer awareness de marca presença online concorrer com os grandes e consequentemente obviamente vender então esse é um pouco do cenário dos objetivos da nossa empresa do histórico dela e se deparando com esses desafios com essa dificuldade a gente começou a olhar para os canais de mídia o que a gente pode trabalhar onde é que a gente pode fazer melhor e a gente entendeu que basicamente a gente tem grandes canais com custos diretos que para cada um real que eu invisto eu gero venda mas para vender mais eu preciso botar mais dinheiro é um negócio que não tem fim e canais com custos indiretos que a gente interpretou como e-mail marketing tráfego orgânico SEO o próprio tráfego orgânico do site e a gente começou a trabalhar o que a gente entendia que fazia mais sentido por ter um custo indireto menor é um exemplo muito parecido com o que o Gustavo trouxe foi o canal de e-mail marketing qual era o cenário que a gente tinha em mãos exatamente pela operação ter 15 anos de operação a gente tinha uma base bastante relevante de e-mails a gente tem desde o início da operação 2,5 milhões de e-mails que já foram cadastrados na base desses 2,5 1 milhão praticamente a gente não consegue mais utilizar porque se descadastrou porque o e-mail não existe mais etc e a gente trabalhava basicamente 463 mil ou seja um terço da nossa base ativa com campanhas promocionais focando em produto oferta preço e etc nós tínhamos uma taxa de abertura relativamente interessante de 17% e um CTO de 10% que são as pessoas que clicam para todos os e-mails que a gente abriu eram números bacanas a gente tinha um foco muito orientado no processo ou seja na venda a gente estava lá sentado na nossa cadeira pensando como é que faço para vender mais com menos e a gente descobriu que para cada e-mail que a gente mandava aquilo atingiu uma grande participação da meta diária da loja e a gente começou a mandar um e-mail por semana dois e-mails por semana três e-mails por semana um e-mail por dia dois e-mails por dia a gente chegou no cúmulo de mandar dois e-mails por dia para todo mundo todos os dias eu acho que a maioria de vocês aqui vive essa realidade de chegar às oito horas do trabalho dar uma olhadinha na caixa de e-mail e fazer uma limpa lá de pelo menos uns 30, 40 e-mails que você recebeu de manhã cedo e você sequer olhou talvez se tiver um subject lá com o coraçãozinho vermelho a gente clica para ver o que é mas fora isso a gente costuma excluir então esse nosso processo focado em vender, vender, vender levou a gente ao cúmulo de mandar 14 campanhas diárias semanais desculpa sendo que dessas 14 campanhas que a gente mandava uma de manhã uma de tarde todos os dias somente três dessas 14 eram abertas por 63% da base e somente uma dessas 14 campanhas eram clicadas por 75% das pessoas quer dizer a gente mandava muito e-mail ninguém quase olhava de 14 três pessoas olhavam e muito menos pessoas interagiam esse foi o cenário que a gente chegou muito orientado a preço desconto oferta frete grátis etc e tal porque o objetivo era vender aqui do lado tem um exemplo da campanha uma campanha bem promocional falando em percentual de desconto falando em produto falando em preço parcelamento e etc e a gente percebeu que a nossa base estava diminuindo a gente tinha mais gente saindo dessa base do que gente entrando e é muito difícil você mensurar os outros impactos mas com certeza muitas pessoas aborrecidas com a marca ou saco cheio já de receber aqueles e-mails sempre a mesma coisa onde é que isso vai me levar e a gente decidiu mudar o foco quer dizer vamos sair da zona de conforto e só querer vender mais, mais, mais pensar no amanhã e na meta do mês e vamos entender o que esse cliente quer receber vamos entender o que ele espera da gente por que ele se cadastrou por que ele assinou uma newsletter o que ele espera da lojas Colombo que é um varejo linha branca tecnologia móveis e etc e nessa estratégia a gente conversou com ele entendeu o cliente fez pesquisa sentou na cadeira do lado do cliente saiu de dentro da loja para olhar a loja de fora vamos dizer assim e definimos três pilares estratégicos dessa nova estratégia o primeiro relacionamento por interação quer dizer a gente criou campanhas réguas de relacionamento baseados na interação que esse cliente tem conosco e com a nossa marca esse cliente navegou no site ele vai receber um conteúdo relativo ao que ele olhou esse cliente abandonou um carrinho esse cliente se cadastrou ele vai receber um conteúdo relacionado segundo pilar conteúdo personalizado o que essa pessoa quer saber será que é só produto preço produto preço será que ela não está com dúvida sobre esses produtos será que ela sabe quais são as funcionalidades que aquele celular de três mil reais tem será que ela entendeu qual o diferencial da geladeira side by side brastemp então a gente começou a gerar conteúdo relativo aos produtos e definimos personas e o terceiro pilar dessa estratégia foi a frequência de envio a gente mandava 14 e-mails por dia a gente entendia que era muito e-mails mas como o Gustavo bem falou o que vale são dados e a gente percebeu que tinha muita gente que abria todos os e-mails todos os dias quer dizer tem quem queira receber olhar e ler mas tem pessoas que não querem então a gente começou a regular isso de acordo com o perfil de cada cliente eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos dessa comunicação focada em engajamento em relacionamento ou seja interação você se cadastra no site você recebe um e-mail de welcome em que a gente apresenta a empresa fala dos diferenciais fala da frota própria fala do tempo da empresa selo diamante dá caminhos para você conhecer como se fosse uma apresentação porque afinal de contas você é um cliente está se cadastrando na base a gente não te conhece você não conhece a gente então a gente está se apresentando para você um outro e-mail de relacionamento que a gente desenvolveu muito conhecido que dá muito resultado que tenho certeza que todos vocês já ouviram falar abandono de carrinho quer dizer abandonou um produto no carrinho você recebe um e-mail sugerindo você a voltar a ver aquele produto existem agora já nesse programa três ondas a gente traz o produto depois a gente traz produtos relacionados se você não comprou não interagiu e por fim a gente traz outras sugestões tipo um cross-sell outro modelo de relacionamento o próprio cross-sell que eu acabei de mencionar então você visualizou um produto ou comprou esse produto e a gente te manda produtos que outras pessoas que compraram o mesmo produto que você comprou também comprou enfim no total a gente desenvolveu sete programas de relacionamento em que a gente interage com o cliente baseado no contato que ele teve com a nossa marca aniversário baixou de preço navegação são outros exemplos esse foi o pilar de construir conteúdo baseado no relacionamento que esse cliente teve com a nossa marca além disso a gente interpretou entendeu e definiu cinco perfis de clientes que abrangem 100% da nossa base ou seja clientes diferentes perfis para atender o consumo a vontade que esse cliente tem de receber informações nós criamos um perfil de donos de casa que são basicamente aquelas pessoas que estão indo morar sozinhas que estão comprando seu primeiro apartamento ou estão indo morar com um cônjuge ou ainda já moram com um cônjuge mas estão renovando seus móveis seus elétrons etc criamos um segundo perfil de amantes de gastronomia que são pessoas que gostam de cozinhar que gostam de culinária que gostam de tudo que está relacionado ao ambiente da cozinha desde os eletrodomésticos até os utensílios domésticos etc um terceiro perfil de tecnófilos que são pessoas que gostam de tecnologia de inovação smartphones tablets etc um quarto perfil faça você mesmo são pessoas que botam a mão na massa compram ferramentas fazem a manutenção na sua própria casa etc e um quinto perfil de saúde e bem-estar e como vocês podem ver o template totalmente diferente daquele promocional que focava só em preço produto promoção aquela coisa mais varejo para realmente levar conteúdo para o cliente levar informação relacionada não se preocupar tanto nesse primeiro momento em vender 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 mas em ser relevante em ter conteúdo relevante para esse cliente então a gente trazia um banner bastante atrativo trazia uma matéria do próprio blog dando dicas de culinária dicas de como utilizar utensílios para sua casa etc propagandinha né no expresso ali pagando e depois conteúdo focado em perfis de pessoas momento chefe preparo com perfeição e etc então um conteúdo totalmente voltado para o perfil do cliente e o terceiro pilar da estratégia que é a parte de frequência de envio o que a gente fez a gente definiu cinco perfis de pessoas de clientes desde super engajados até desengajados baseado na frequência com que esses clientes abrem os e-mails que a gente está enviando então a gente pegou um espaço de uma semana e entendeu as pessoas que recebem que abrem mais de 50% de todos os e-mails que a gente manda são pessoas super engajadas essas pessoas querem receber elas gostam de olhar os e-mails elas querem olhar conteúdo elas têm interesse por isso então essas pessoas recebem dez campanhas por semana os engajados são pessoas que se relacionam abrem de 35% a 50% dos e-mails enviados na última semana então a gente manda cinco e-mails e assim seguiu essa sequência de uma forma que se você é um desengajado que não abre nenhum e-mail você recebe um por semana começou a se relacionar começou a se engajar você vai subindo nessa escala e consequentemente você vai recebendo mais conteúdo de acordo com o teu relacionamento com a marca então são três estratégias que nós desenvolvemos e quais foram os resultados o que a gente conquistou com isso o que a gente percebeu primeiro dos e-mails baseados em interação das sete campanhas a taxa média de abertura pulou para 30% a gente tinha 17% antes que já era uma taxa boa mas a gente conseguiu aumentar para 30% quer dizer as pessoas estavam muito mais interessadas em abrir aqueles e-mails baseados na interação delas até pela questão do horário as campanhas anteriores eram sempre de manhã aqui você abriu um e-mail clicou num banner no site de tarde você recebe um e-mail daqui a algumas horas então a interação é muito mais viva e o CTO pulou de 10% para 43% quer dizer o que a gente estava mandando era muito mais relevante e as pessoas interagiam com aquele conteúdo do que antes os melhores números que a gente conseguiu de abandono 56% de CTO navegação que é você estar olhando um produto no site você recebe ele por e-mail depois pulou para 61% de CTO quer dizer a gente conseguiu índices muito bons baseados nesse conteúdo relacionado ao que o cliente queria saber e o mais bacana é que dessas sete campanhas que a gente desenvolveu nenhuma delas era balizada ou embasada em desconto promocional frete grátis ou coisa do gênero exatamente pela dificuldade que a gente tem de trabalhar desconto a margem é muito apertada no segmento que a gente atua então a gente simplesmente convidava o cliente para olhar o produto de novo sugeria produtos lembrava ele que abandonou o carrinho dava um feliz aniversário quer dizer sem promover desconto frete grátis nada a gente conseguiu taxas bastante interessantes de engajamento nas campanhas focadas em personas a gente trouxe mais quatro exemplos aqui do saúde e bem-estar faça você mesmo etc a gente conseguiu pular de uma taxa média de 17% de abertura para 51% claro uma base um pouco menor mais segmentada mas é um número muito bacana porque você está entregando um conteúdo que o cliente quer ver que ele quer se relacionar que ele tem interesse e você até surpreende o cliente porque ele via você antes como uma empresa que só quer vender 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 que é o dinheiro dele para uma empresa amiga agora que está te trazendo conteúdo relevante que faz sentido para você que são coisas que você gosta e você consegue engajar esse cliente muito melhor e além de conseguir uma taxa média de 51% conseguimos um CTO de 20% que era o dobro das campanhas promocionais e conseguimos gerar muito volume para o site pessoas navegando porque antes eu divulgava um produto esse cliente clicava no produto e ia para o produto se ele não tinha interesse no produto ele não clicava agora como é um conteúdo mais amplo eu gero tráfego para o site essas pessoas estão indo estão navegando estão interagindo com a marca estão conhecendo melhor o trabalho que a gente desenvolve então aqui eu trouxe uma comparação dos e-mails promocionais que eram as campanhas duas diárias para todo mundo como se não houvesse um amanhã aí para campanhas de personas que são conteúdos personalizados e campanhas de interação baseadas no relacionamento que esse cliente teve com a marca conseguimos um número bastante bacante de até 51% de taxa de abertura então eu mudei de um cenário onde antes com uma base de 1,5 milhões de pessoas opt-in que nós tínhamos e eu trabalhava um terço dessa base para trabalhar toda essa base quer dizer de 1,5 milhões de pessoas eu trabalho 247 mil pessoas com interação 341 mil pessoas com campanhas promocionais continuo fazendo 431 mil pessoas com personas e consequentemente eu trabalho toda essa base que era um grande ativo que nós tínhamos na empresa e eu não tenho um custo direto para cada 1 real que eu vendo eu tenho que botar mais 1 real isso foi um resultado muito bacana e como consequência a gente não manda mais dois e-mails porque a gente manda cinco mando muito mais e-mail mas eu mando muito mais e-mail segmentados com a informação correta com a frequência que o meu cliente quer receber como consequência de todo esse trabalho a gente foi vencedor do prêmio da Oracle que aconteceu em Las Vegas em 2015 chama Marky Awards é realmente uma premiação muito bacana em 2015 a gente não teve presente eu tive presente esse ano é um evento enorme acontece num ring gigante do MGM Grand Hotel e ano passado a gente ganhou o Customer Centricity que é uma das categorias é realmente uma premiação do Oscar é um evento muito bacana e como o Gustavo comentou esse ano a Wine participou na categoria Content is the King e o Gustavo também não pôde estar lá presente então a gente trouxe aqui o troféu e vamos entregar para ele pessoalmente aqui agora já que ele não não quis ir para Las Vegas pessoal só um porém isso não é um troféu qualquer é um troféu para um brasileiro numa premiação em Las Vegas então em nome de todos vocês que fazem o e-commerce brasileiro eu pediria para ficar de pé porque isso é honra palmas pessoal para nós que fazemos o e-commerce no Brasil Gustavo eu fico arrepiada quando eu chego lá fora a nossa imagem lá fora não está digna do trabalho que nós fazemos eu falo que o e-commerce está salvando a imagem digamos assim um outro jeito de mostrar o nosso Brasil não da forma como tem aparecido seja por conta da política da economia ou por conta das coisas que não ficaram prontas vamos ser realistas para as Olimpíadas e aí a gente vê essa homenagem muito obrigada Gustavo muito obrigada a toda a equipe da Wine muito obrigada quem ajudou você a construir esse negócio que levou o nome do Brasil para Vegas com tanta magnitude e com tanta honra palmas pessoal Obrigado.